Menos de 12 horas após desembarcar de Israel, onde esteve para uma visita oficial de quatro dias, o presidente Jair Bolsonaro comandou uma série de reuniões com presidentes de seis partidos políticos. O tema, a nova Previdência. O presidente do PSD, partido com 36 deputados na Câmara, afirmou que vai trabalhar pela aprovação da proposta. Haverá bastante empenho na direção do partido e também do líder, porque tem essa convicção pessoal, depois ele pode dizer, para que as reformas, em especial a da Previdência, sejam aprovadas. Prioridade do governo, a nova Previdência está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Nos últimos dias, o ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve no Congresso Nacional duas vezes para tirar dúvidas de deputados e senadores sobre a proposta. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, também tem mantido o encontro com parlamentares. A meta é aprovar a nova Previdência neste primeiro semestre. O presidente do PSDB, legenda com 30 deputados federais, garantiu apoio à proposta. Essa é a primeira das reformas estruturantes que o Brasil precisa, uma reforma necessária, importante. O PSDB tem compromisso com ela, mas dentro desse foco de justiça social e fiscal.